E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Rio do Oculto e bora fazer um intervalo de fase aqui, Repentas! E galera, bora hoje continuar então aqui com as nossas Runs de The Lost. E hoje, sinto que é um dia mais bonito. O sol está nublado, como sempre, né? Então, tem sol. Tá chovendo muito esses dias, né? Então, não dá pra nem dizer que o sol está brilhando lá fora, porque não está. Mas, ainda assim, pode ser que dê muito bom. Eu até prefiro, na verdade, esse clima de chuva. A única parte ruim desse clima de chuva, pra mim, na minha opinião, é que eu tenho que trabalhar, né? Então, eu chego molhado, normalmente. Principalmente meus pés. Aí, eu fico o pé molhado o dia inteiro no trabalho, cara. Isso é muito ruim. Mas, a chuva eu gosto. O clima nublado eu gosto pra caramba também. Vou entrar, vai. Além de me dar mais chance de pacto, ainda me dá imunidade a cursos. Pode ser que dê um helps grande aqui, né? Quem sabe a gente não tem uma sala de livro aqui nesse primeiro andar também. Meu Deus. Ah, mas... Não vai me dar a chave. Quer apostar quanto? Eu vou ficar sem chave nesse andar. Me dá chave, me dá chave. Nossa, retrovision. Peraí, 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 peraí. Hum... Uou! Tá, veio a chave. Eu não vou abrir esse baú, não, porque eu vou perder a única chave que eu tenho. Uou! Veio quatro livros. Necronome Comes. Esse bagulhete aqui. Me deu uma pila, isso. Powerpill. Cara, o Monster Manual é bem maneiro também, velho. Eu poderia ficar com ele sem problemas, mas vou ficar com o Buco Obelial que vai aumentar mais a chance de pacto ainda. O único problema é que esse primeiro andar... Pô, se estivesse vindo o... Livro das Virtudes... Teria sido sensacional. Sensacional. Mas não veio, né? O Damage Up. Maravilha. Espero conseguir pelo menos um Rolly Metalzinho de novo, né? Charming all enemies in close range. Porra, que merda, hein? Quinze dinheiros. Vamos ver o que tem aqui. Tarouf Clouf é bem maneiro, viu? Vou pegar. Hierofante, pô. Que droga, hein? Bom, não vou pegar essa parada aí, porque... Vai que de repente vem um... De alguma forma maluco, uma sala de anjo. Um Soul Locket lá dentro, né? É. É bem possível, na real. Só se vier uma pílula... Uma pílula... Uma... Uou! Calma aí, cara. Só se vier uma runa agora... Que role os livros, né? Porque aí tem chance de vir o Livro das Virtudes. Mas não veio. Então tudo bem, vambora. Seria ótimo se viesse aquela runa do Aiz aqui lá. Nossa, aquela runa do Aiz aqui ia ser muito, muito boa. Oh, tem uma runa ali. Que runa aqui é? Ai, droga. Não, cara. Que desviada. Burra. Oh, meu Deus do céu. Hum. Bom, tudo bem. Eu não vi que runa que era. Se alguém viu que runa que era, me fala depois. Mas eu acho que não era a que eu precisava, né? Pô, se fosse uma Petro... Caralho, que droga. Tinha vindo tudo perfeito, né? Nossa. Ó, veio de novo a Black Candle. Mas agora eu vou ter que pagar por ela. Tá procurando aquela passagemzinha, né? Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Ah, seria que tivesse vindo uma moedinha de 5 ou de 10, né? Não. De full? Dá pra entrar na sala de espinhos. Não. Putz. Vou tentar ir com ela, porque se vier aquele trinquetezinho lá do choque pode ser útil, né? É isso aí. Não veio nem essa linha de espinhos pra poder tentar entrar e doar alguma coisa, né? Que triste. Não, 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 não. Calma aí. Em vez de dar Charm, ou pelo menos em vez de só dar Charm quando passa dentro do inimigo, Ela poderia dar dano, né? Bom item. Vambora. E agora? Uh, bom item. E esse aqui? Hum, não. Bom, eu poderia ter usado pra sair dessa sala também, mas essa sala pelo menos dá pra fazer, né? Já aquela outra ali não tem muito o que fazer, né? Eu vou tentar pegar pra minha sala dourada primeiro, aí depois eu venho aqui. Vou precisar de um pouco mais de Tears, talvez, né? Pra me ajudar, já que o damage eu vou ter um pouco mais alto já. Ui. Ui. Calma, cara. Deu nada, olha. Tristeza. Eita preola. Eita preola. Droga. Ah, eu queria muito que tivesse vindo antes, né? Pra poder pegar aquela Black Candle. Ajuda pra caramba. Veio nada, né? Caramba. Tristeza, né, meu? Calma, calma, calma. Começou a dar tremelique no bichinho porque ele vai atirar, né? Tá ligado, já. Não. Bom, isso aqui é bom, na real. Posso usar pra sair de dentro das salas de espinhos, né? Nossa, tinha vindo um bagulho muito bom ali. O PHD é bom pra caramba também. O Deep Pocket é interessante porque eu posso conseguir pegar o PHD graças a ele. Pô, tinha vindo justamente um item que eu queria pegar, né, cara? Deixa eu colocar aqui o bagulhetes. Terminado a explorar. Nossa, eu não tenho chave, velho. Cacetada. Será que é aqui? Eu espero muito que seja aqui, mas eu vou errar essa bomba, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou entrar por aqui. Aí aqui eu não erro. Não era. Não era. E agora? E agora? Será que é aqui? Não é também? Ah, não. Eu não vou conseguir pegar o PHD e pior ainda. Eu não vou nem conseguir. Ai, cacetada, velho. Não vou conseguir nem entrar na sala dourada, velho. Calma. Nem tudo está perdido. Dá pra fazer essa sala ainda. Eu vou usar a Strange. Nossa Senhora, velho. Meu Deus do céu. Pô, cara, você tá me amando e você tá correndo atrás de mim? Pfff. 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 Puta que la merda. Urrrr. Aeeee. Hahahaha. Não sei se eu fico feliz ou fico triste, né? Será que é aqui, velho? Pfff. Será que? Já tô de nada. Pfff. Não acredit this. Então... O PHD nem era tão útil, isso é só, porque não... Spawn... 5 bands of lights near... Dhhhh... Não é ruim, mas... Tchau, obrigado. Meu Deus do céu, como? Uh, bom item. Como que eu consegui zerar isso aqui, velho? Se eu não consigo desviar da porra de um fantasma! Que vem a zero km por hora. Acho que o maior problema não foi nem desviar. O problema é que eu não consegui matar ele, tá ligado? Era pra ter matado. Ah, isso aí eu não quero não, mano. A coisa que arruma em bombas não é ruim, não. Mas eu quero rolar. Já que dá pra escolher rolar, né? Mas não com bomba, porque com bomba só rola uma vez. Pra ver se eu consigo rolar com o dinheiro. O bag é maneiro, mas... Não agora, né? Não tem nem item de espaço, imagina pra ter dois. Não tem nenhum. Deu uns dinheirinhos aí, vai. Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. 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 Não. E nada. Bom, tenho duas bombas e duas moedas. Vou tentar com as duas moedas primeiro. Se não rolar, aí uma bomba acabou. Nossa. Olha, isso aí não é tão ruim, né? É. Acho que dos que vieram, até que esse não é o pior item, né? Dá um tirinho pra trás ali e tudo mais. É legal, é legal. É. Não é o que eu queria, mas... Mais nada. Só não é o que eu queria. Só isso. Não tem nada de mais. Cara, esse maluco não era pra vir nesse andar, né? Que loucura. Speed up, short speed up. Tá. Eu vou fazer. Eu sei que não é pra fazer. Eu sei que não é pra fazer. Eu sei, galera. Eu sei. Vocês estão querendo me matar. Eu já me matei trocentas vezes. De dollar bill. Gosto muito. Apesar de ser bem perigoso, na real, até. Tiro explosivo vai dar uma... Uma moiada. O que é isso? O Rubber Summit não deixa eu ter que knockback mais. Não, não, não. Puts. Consegui. Ué. Sala vazia de novo. É algum bug isso? Hum. Ó, esses tirinhos de fogo. Ó, ficou bem bonito os tirinhos de fogo. Eles modificaram, né? Uou. Veio um baita item ali. Não o bug da box. Aquele outro itemzinho ali embaixo. E eu não vou conseguir pegar, né? Ai, vou sim. Nice demais. Ainda bem que eu não peguei aqueles... Aqueles Black Heart ali. Não carregou! Ah! Não! É só Soul... Hã? Hum... Bateria? Não. É só Soul Heart? Ou não conta porque eu tô de The Lost? Não faz o menor sentido, né? Porque o The Lost seria o melhor personagem pra poder pegar esses... Esse item, já que ele não precisa de Soul Heart mesmo. E ele pode pegar Soul Heart. Cara, se não proca com... Nossa! Se não proca com ele eu vou ficar muito chateado. Às vezes é só Soul Heart. Ah, graças a Deus. É só Soul Heart. Quer dizer, isso é ruim. Né? É ruim. Porque deveria de ser os dois. Mas é menos pior do que o bug de não funcionar pro The Lost, por exemplo. Seria muito pior. Pô... Black Heart deveria dar... Nem que fosse só uma carga, tá ligado? Ah, não quer dar dois? Beleza, não dá dois, mas... Um? Já ajuda, né? Eu ainda acho que deveria dar até três, na real. Porque Black Heart é melhor do que Soul Heart. Ó, essas explosões aí que fogem. E quando eu pegar o Dead Luck, eu tô ferrado de verdade. Porque o Dead Luck vai explodir toda hora o tiro. Quando sair tiro explosivo... Quando sair tiro de... É... Nem sei o nome desse tiro, mas... Fire Mind? Ai, ai, ai. Devia ter entrado naquela salinha ali. Como é que vinha um Soul Heart? Super arriscado, né? Nem vi o que tinha ali atrás. Puts, seria ótimo se viesse o mercado. Apesar que não, não pode vir. Se vier, vai dar ruim. Vem um item bom, pelo menos. Só isso. Puts. Agora eu não vou conseguir pegar o Telequinesis. O Serpent Keys. Nenhumes Killed by Contact Poison. Have a Chance to Drop Black Heart on Death. É, pelo menos vai me dar um... Sei lá. Ai, o Excited foi bem ruim. Olha, esse aqui seria ótimo se eu tivesse como... Aproveitar isso, hein? Ah, peraí. Aquilo ali me dá Soul Heart, né? Três, inclusive. Seis cargas. Funciona. Bom. Ok. Você não quer não. Ei, calma. Calma, cara. Ô, esse maluquinho não morre, não? Calma. Isso, cara. Nossa, quero muito fazer. Pode vir dois itens ali. Sou Heart? Não. Ok. Bom que tá gastando os efeitos da I'm Excited, né? Cara, acerto o tiro, pelo amor de Deus. Tô muito vesgo. Jesus amado. Ai, fodeus. Vou fazer assim, ó. Uh. Caraca, véi. Nossa, eu acho que eu não vou pegar esse aí não, véi. Não vou pegar esse aí não. Vai dar o efeito do Leo, vou estar em cima de uma pedra explosiva e vou morrer. Eu já peguei um item super arriscado, que é a desgraça do $3 bill, que eu nem pensei direito, porque eu adoro o item, né? Nem pensei direito na hora de pegar. Hum? Deixa eu me colocar o que é maneiro, hein? Eu gosto. Pode que seja arriscado, né? Se eu estiver bem forte, não é tão arriscado assim. Se eu estiver comendo Trinket até que seria legal. Mas eu já vou ter um Trinket bom, né? Eu preciso de mais dois Soul Hearts só. Tem vezes que o jogo me dá três, quatro Soul Hearts seguidos, de graça assim, sem fazer nada. Nem precisava nem me esforçar. Também tem vezes que o jogo simplesmente não dá nada, né? Principalmente quando eu preciso, né? Essa pílula é uma Tirta aqui. Subi. Foi quase. É aqui? Será? Pior que era. Ok. Cincão. Mas dá pra comprar, né? Que que era mesmo? Não lembro o que que era. Ah, não! O que que eu fiz, cara? O que que tinha lá na Lodge? Não lembro. Wow, damage up. Calma aí, cara. Eu não acredito nisso, velho. Eu não consigo desviar de mais nada. Eu só morro nessa sala, velho. Por que que pariu? Ahn! Ahn! Olha uma pila infinita. Ih! Pila infinita aqui. Duas usadas, acabou. Opa! Opa! Ahn! 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 Um pin preto. Beleza. Oh! Esse item é bonzão. Quer dizer... 15 de luck eu tenho 20% de chance... De procar toda hora. De... Não. 20% de chance de procar. Com 15 de luck. 20% de chance de procar. Pô, mas 5% de chance só. Eu achei que era maior a chance. E com 15 de luck é 20%. É bem baixa a chance. Pô, maneiro. Eu queria pegar esse item aí sim. Vamos ver se eu vou conseguir. A maquininha vai me dar pelo menos umas 7 moedas. Vamos supor. Ó. Aqui eu teria 12 se ela me der 7 moedas. Problema que eu perdi meu Rolly Mentor já, né? Uuuh, caralho. É, quando você para pra pensar, 5% não é tão pouca chance. Porque eu atiro muito, né? Nossa, Infestation 2 é muito, muito bom também. Eu prefiro Parasitoide, mas... Infestation 2 é bem maneiro. Onde será que pode ser que está a minha passagem? Eu acho que não pode estar em nenhum dos dois lados, né? Ela pode estar pra cima aqui. É. Errou. Acho que estava pra baixo, né? Nossa, eu gastei a única bomba que eu tinha, é verdade. Ih, rapaz do céu. A burrice falou mais alto. E eu já tinha entrado na sala dourada e não era pra ter entrado. Bom, tudo bem. Não tem problema. Nem queria pegar aquele item mesmo. Nem queria. Boa. 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 Normalmente, esse tiro não fazia nada com o boss, né? Hoje em dia ele não só faz como faz muito. Ahh... Como que eu não morri, eu não sei. Tears up é bem bom Vou precisar de alguns lucks também, né Porque querendo ou não, o máximo que eu consigo chegar É 11, por enquanto, né Então eu preciso de mais 4 Pra ter 15 e aí ficar com 20%, que é o cap Eu acho que quanto mais luck eu pegar Não vai mudar em nada, porque O cap deve ser 20%, né Pô, podia ter explodido desse lado aqui, né Essa Tinted Rock Bom, aquilo ali não é ruim não, mas Também não é bom Vou explodir, vai Posso mais um Me deu o luck up que eu queria, mas tirou meu range Que eu não queria, definitivamente Deloche sem range É muito perigoso, cara Nossa, não pegou nos outros carinhas, velho Eu achei que ia pegar Nossa, quase morri Nossa, que bosta tem, cara Puta lá, merda Vou pegar não Isso aí vai acabar me matando Olha só, matou dois de uma vez É por isso que o Little Horn é roubado, né Ele mata até o que não morre Ué, acertou no inimigo e não Não propôs o efeito Nossa senhora, eu já ia morrer agora Bom, me deu o range que eu perdi Não que seja o que eu queria Tudo bem Bob's Brain, lixoso Não Mesmo que se tivesse um item bom ali Talvez o ideal seria eu responder não Calma aí, bostinha Para de se jogar na parede Ai, peguei uma chave Mas ela tinha uma bateria nela Não sei o que vai vir Mas vai que vem um item bom Muita espaço, né Uh Mais um de Lucky o Pitinho Quase com 15 Cuidado com essas aranhas aí Porque eu confundo a minha com a do A do inimigo com a minha E aí, lascou Peraí, eu tenho que levar dano? Não, então não adianta String T Ele poderia ser bom Se ele não fosse extremamente ruim, né É bom item, bom item Só não me dá Lucky, né Se tivesse que me dar do Lucky Quase morri Ah não, cara O cara do meu lado Filho do mapa Nossa, fiquei puto agora, hein O que aquele cara estava fazendo ali, né, mano Desgraçado mesmo Oh Quando eu precisei, você não veio, né Nó Combo Aí agora eu não sei se vale a pena continuar ou não Eu acho que vale, talvez, né Porque o problema é que eu quero gastar esse dinheiro, né Aí eu vou perder todo o damage up que eu ganhei Vamos ver se tem uma moedinha aqui Não Nossa Nossa Veio, putz, o melhor Trinket do jogo Mas veio muito no começo, né Então por enquanto ele não está me dando muita coisa Está me dando damage só Por conta do Money igual power Mas o money igual power Eu vou perdendo damage conforme eu vou gastando meu dinheiro, né Então O Trinket vai perdendo dano também E ainda estou com o rolimento, olha só This is incredible Amnesia Friends to the end Tá, veio uma maquininha de rolar Não dá pra desperdiçar essa oportunidade Não é ruim isso aí não, mas De novo você, cara Aí veio um sorrate do seu lado ainda Vou ter que pegar, né O pior que tem umas tinted rocks ali Gostosas, né, cara Acho que tem duas nesse andar Ou era uma Acho que era uma, né Aqui na frente E aqui eu queria muito explodir por causa do dinheiro também, né Mas não tem o que isso eu posso fazer Não, 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 não Tá maluco? Hum, o que será que você vai me dar? Cheers up Cheers up, né Cheers up Boa E uma bomba troll É exatamente o que eu tava precisando Era isso que tava faltando pra mim Uma bomba troll É exatamente o que tava faltando Não era uma bomba normal, né Puxou, maldito Que raiva, velho Bom, vamos ver se tem alguma coisa na loja que dê pra comprar aqui Não me lembro se tinha uma bombinha ali Se tiver, eu acho que eu compro E não tem Deixa eu tentar rolar Se rolasse Foi determinada uma bomba Ele me deu uma bomba troll Que jogo, filho da Ele ainda me deu o que eu queria Só que me deu no formato ruim Ai, ai É pra sacanear mesmo Isso, deixa eu morrer aqui nessa sala aqui Vale a pena, hein Vale a pena, vai caralho Prefiro morrer do que perder a vida Não, calma Mas eu vou depois, né Não vou agora ainda Ah, ali não vou entrar não Faz muita diferença As aranhas Só o Tremilicano querendo me matar Olha, olha Putz Não Tô com tanta vontade de me ferrar assim, não Quer dizer, na real eu até tô, né Tô querendo entrar naquela sala lá Que eu sei que eu vou morrer Tudo depende do ponto de vista, né Ele pode ter me jogado em cima do fogo Se ele me joga em cima do fogo Eu ia ficar muito triste, cara Vou entrar aqui só pra ver o que tem Nossa Everything in a jar Não é tão ruim Mas também Eu já tenho o índice de espaço Aquela maquininha é muito boa Só que é sorte, né Vamos Nossa senhora Mas já veio o champion logo de cara E é o bicho que spawna a aranha Gigante ainda Não é nem a aranha vagabundinha É a aranha maior de todas A gordona Fodeu tudo Ele atira ainda Nossa senhora Quase me matei Quer dizer Será que eu não me matei? Ih, é o Lidrohorn que joga bomba de fogo, hein Cara Se essa bomba encosta em mim Eu já levo dano Olha que ele tá me ajudando um pouco ainda, hein Ele me ajudou pra agarar, hein Pô, podia ter dropado uma chavezinha, né É É o preço da loucura, né Quanto será que tá a minha passagem? É, ali não é Não sei o que eu vou pegar aqui dentro também Nada Literalmente nada Nossa, veio outra aranha, né Pelo menos não veio o champion, né Não é o melhor item do mundo Mas também não é ruim Nossa, eu tô no Curse of the Labrind Isso não é bom, cara Porque eu perdi um andar de impacto, basicamente, né Calma, cara Calma, calma, calma Para de atirar um pouco Respira Tudo tão lento É o inimigo sendo empurrado pelo poder do vento Ué O que que acontece O que que acontece Mano, não vai vir mais nenhum soul heart Nenhum, 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 nenhum Vocês tão entendendo isso? Quase morri, Jesus amado É um infarto para cada movimento do inimigo Não vai vir dinheiro, não vai vir seu heart, não vai vir nada Só chora Só chora, meu querido Tudo que você teve nas outras runs que você poderia ter agora Você não terá Aliás, irmã, calma O que é o teu É sorte Esse tiro mais gordinho Sai Ah velho na moral Como que pode o bagulho desse cara Como é que eu ia desviar Eu tinha a opção de ir pra direita ou ir pra esquerda Pra esquerda eu fui Se eu fosse eu ia morrer explodido Se eu fosse pra direita A direita eu ia morrer com um tiro na cabeça Dá mais uma Até resetou o bug Mais uma Mais uma Também não quero matar todos os inimigos Até achar um item bosta na sala dourada Amnesia Speeddown Delicinha Não Ele desviou Ele não quis me acertar Você viu É um segredo contra aquele inimigo É ficar parado Cara esse aqui não é ruim não É Antes ele era bem Bem bosta Usa Holy Card Hoje ele dá um helps Nossa que mentira Que era aqui Explodido Uh Eu não vi o inimigo Esqueci que esse bichinho soltava esses verme Não lembrava Fiquei na boca do gol Caraca Ai eu não deixei carregar Você não pode ficar entrando atirando Se você entrar atirando Você perde o efeito Deveria de perder Deveria de acontecer o efeito mesmo assim Só que você não ia conseguir controlar muito bem Porque é bem rápido Mas deveria de dar o efeito mesmo assim Como que você sabe onde é que eu tô cara Eu tô invisível A bomba troll sabe onde é que eu tô Cara Isso é bizarro Cara eu não vou comprar esse bunny na box Porque já foi mais do que comprovado Que mesmo que ele seja Um item muito muito brabo Pro Delost Especificamente Como ele atira por cima das pedras Nossa Cara eu virei O único tiro E o único momento que o boss teve Foi virar pra direita E dar um tirinho Na minha cabeça Foi a única coisa que ele precisou fazer E ele fez Eu errei praticamente todos os tiros Como você Como você Ótimo! Nice! Nada? Droga, eu devia ter matado as duas grandonas. Pensar que não ia dar tempo, né? Judgment. Ixi, Maria. Isso não foi bom, não. Olha, esse tomatinho se provou mais útil do que eu imaginava. Mas eu já sabia que ele não era tão ruim mesmo. Pô, essa chave não é ruim, né, cara? Pô, essa chave não é ruim, né, cara? Mas depois que ela me ferrou daquele jeito lá, é que eu fui burro também, né? Vamos lá. Vou usar só quando der pra usar. Vou ficar usando diretão. Ó, aqui, por exemplo. Aqui dá pra usar tranquilo. Aí eu spawno uma aranha daquele potinho e eu morro. Porque eu tô em cima do pote. Imagina quão sacana isso não ia ser. Seria muito maneiro, né? Eu ia chorar de desgosto, mas ia ser muito maneiro. Seria tipo karma instantâneo, né? Esse sentói eu gosto de vir pro delote, né? E eu não tô reclamando, não. Pode continuar vindo com toda certeza. Pode vir. Eu adoro esse item. Mas ele vem com uma frequência bem grande, né? Oops. Uma tinta de rock aqui. Tanto precisei... Ô, louco! Tchau! Questioning, questioning, questioning! Não acredito nisso! Eu vou ser teleportado 150 vezes. Questioning, questioning, questioning! Muito legal, cara. Muito bom. Nossa, é o bichinho. Ai, caramba. Ok, deu tudo certo. Hum... Cara, o que tinha ali dentro? Ah, não. Por que eu tô guardando essa Judgment? Eu, sinceramente, não tenho certeza do porquê. Acho que ela é pra usar nesse andar pra eu poder... ...ter mais chance de pacto, né? Acho que sim. Desenvolvimento. Ah, é o cara invisível... Invisível não, tá dentro do chão. E não apesar de que a série que não funciona e o item inútil mesmo e não funciona cara e nossa senhora eu quase morri Nossa, não pegou na mosquinha porque ela desviou no último segundo É, tem que lembrar que gasta chave pra fazer isso, não tá dropando nada uma frequência tão alta então, é melhor não fazer mais isso Tem que ter pegado o máximo de inimigo Ou, calma aí. Ei, que isso? Por que que... Por que que destruiu o carinha? Hum, estranho Hum, não tem nada que eu queira daqui né Aquele bagulho não é ruim né velho, pra eu poder entrar nas salas de espinho Aí acho que eu vou trocar Porque as salas de espinho são importantes até né Não É, as salas de espinho são importantes, pode ver itens bons nela né Vem, 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 vem Ah, não veio 45% de chance e não veio Isso foi triste Posso ficar nessa sala só deixando farmar o... As arainhas né Que elas spawnam mesmo assim, tá vendo? É, não deu certo O inimigo acabou morrendo A aranha achou ele Ah, esse aqui é pra pular de andar né É Queria até explodir aquela maquininha ali pra ver se vinha uma Tears Up, quem sabe Eu acho que eu vou fazer isso vai Acho que eu vou fazer isso vai Tô na merda mesmo Haha Range Down o que? Não deveria ter gasto minha única bomba pra pegar isso aí né Tá Um Nele Vai 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 Veio nada cara, rolou. Oxi, na verdade não é ele que ataca os inimigos, é os inimigos que atacam ele. É um charme ao contrário, né? E aí, quem quer morrer? Acho que eu, né? Como que eu achei que essa movimentação ia ser minimamente boa, né velho? Puta, movimentação boa do caralho. Fui pra um canto, depois voltei pro mesmo lugar. É isso. Então galera, muito obrigado, valeu, falou e fui.